Terminou no começo da noite de ontem o júri popular daquele jovem que em 2018 chutou um rapaz e deixou-o desacordado em um banco de medianeira. O Fidel Alvarenga tem pra gente as informações, o resultado desse júri. O crime repercutiu em todo o estado, aconteceu em 2018. Uma câmera de segurança mostrou um momento exato em que André Zoton deu um chute na cabeça de Gabriel, que estava sentado. Gabriel ficou desacordado e foi socorrido por uma enfermeira que estava no local. Ele sobreviveu, mas André Zoton foi indiciado por tentativa de homicídio. Ontem, em um júri popular realizado na cidade de Medianeira, a justiça entendeu que deveria reverter a acusação contra André e o condenou por lesão corporal grave com um regime aberto de um ano e dois meses. Voltamos ao estúdio. Obrigado pelas informações, viu, Fidel? Tá aí, ó, a agressão que foi registrada em Medianeira. A justiça entendeu que foi uma lesão corporal. Você viu aí agora o Fidel falando pra gente. E imagino, né, aqui o que sentiu esse jovem que foi atingido pelo André, né? A violência desse impacto aí, gente, foi coisa séria. Mas a justiça entendeu que dos efeitos, o menor. Mas a justiça, né, aqui o que foi atingido pelo André, né, aqui o que foi atingido pelo André, né, aqui o que foi atingido pelo André. Obrigado. Obrigado. Obrigado.